Brazão, hein? Play the game! Bora lá! Oi? Vai entrando aí, enquanto eu tô abrindo aqui o negocinho. Bora lá, dia 6 do 10 de 2023. Vamos continuar estudando JavaScript agora, né? Já fizemos as aulas de HTML. Na aula passada, nós começamos JavaScript com um exemplo muito simples. Hoje, nós vamos seguir adiante, aprendendo um pouco mais sobre JavaScript. Já deve estar chegando a minha tela aí para vocês. Nessa tela, está a tela do meu painel de controle. E eu vou procurar aqui o meu gerenciador de arquivos. E no gerenciador de arquivos, eu vou lá para a pasta que nós estamos usando, que é ES. E na aula passada, nós fizemos o P7, não foi isso? E no P7, é aquele código do apaga e acende? Não. Ah, eu pus o P7 aqui dentro, né? É porque nós encerramos o estudo de HTML com esse exemplo aqui, e depois eu coloquei a lâmpada aqui do acende-apaga. Deixa eu até abrir essa página aqui, no P7, para mostrar aqui. Era essa lâmpada que acendia e apagava aqui, né? Beleza. Deixa eu abrir o nosso guia espiritual aqui. Java Script. E exatamente aqui no... Cadê? Na introdução. Tá. Não, foi na introdução aqui mesmo, né? Que tem a luz. É. Passamos só essa introdução aqui. Beleza. Então, vamos passar para esse próximo tópico aqui, para a gente dar mais uma revisada aqui, uma estudada sobre JavaScript. Bom, eu posso colocar um bloco de algoritmo JavaScript dentro da minha página HTML, para fazer isso basta que eu use a tag script. Então, quando for começar o meu algoritmo JavaScript, eu coloco a tag script. Escrevo o algoritmo JavaScript, quando terminar, eu coloco barra script. É uma tag HTML, tá? Bom, eu tenho funções também, eu posso criar funções de JavaScript. olha aqui um exemplo, ó. Aqui é uma página HTML, que a gente fez várias, né? HTML, o cabeçalho, fecha o cabeçalho, abre o corpo, fecha o corpo, fecha o HTML. Então, dentro do cabeçalho aqui, ó, eu posso colocar dentro do cabeçalho da página HTML, um script, um algoritmo JavaScript, e fecha o script. Então, posso pôr esse código aqui dentro do cabeçalho. E aqui, no caso, ele está mostrando nesse exemplo, que eu posso criar função em JavaScript. A gente vai estudar isso com calma mais pra frente, tá? O que mais que tem aqui? Bom, ele está falando que também posso colocar algoritmo JavaScript dentro do corpo da página HTML. Então, veja esse outro exemplo. Aqui, ó, HTML, já entrei direto no corpo do HTML, não tem nem o cabeçalho, né? E aqui mesmo, ó, foi colocado script, o algoritmo JavaScript e o barra script. Ou seja, dá pra botar algoritmo JavaScript dentro da página HTML em qualquer lugar. O outro, a outra possibilidade é você pegar o seu algoritmo JavaScript, colocar dentro de um arquivo com a extensão .js, preferencialmente, ou seja, o seu algoritmo JavaScript está dentro de um arquivo. Falei pra vocês que o mundo ia acabar? E aí, dentro da minha página HTML, dentro da página HTML, eu coloco script src, o nome do arquivo JS onde está o algoritmo JavaScript e depois eu fecho com barra script. Então, essa é outra possibilidade. Qual a vantagem desse tipo aqui? A vantagem é que, quando eu coloco o algoritmo JavaScript dentro de um arquivo, eu posso usar esse algoritmo em várias páginas HTML. Toda vez que eu precisar, eu coloco esse pedaço aqui, automaticamente, aquele algoritmo JavaScript fica disponível naquela página. Se eu faço nesse outro formato aqui, eu não consigo reaproveitar esse código a não ser que eu faça um ctrl-c, ctrl-v. E aí é ruim porque ctrl-c, ctrl-v eu fico repetindo o mesmo código em um monte de páginas diferentes e se eu precisar corrigir, eu tenho que sair entrando nessas páginas todas para fazer a alteração. Então, a forma mais interessante de se usar é essa daqui. para códigos que são utilizados em várias páginas ou em mais de uma página. Aí ele está falando das vantagens de você colocar, você pode colocar quantos arquivos de JavaScript você quiser, aqui ele está dando um exemplo porque ele tem esse arquivo JavaScript e esse outro arquivo JavaScript e ele acrescentou os dois na página usando a mesma a mesma instrução, script, o src com o nome do arquivo. Esse arquivo JavaScript você pode do mesmo jeito, lembra que a gente usou esse src para colocar uma imagem na nossa página HTML? E nós colocamos imagens de duas formas, uma imagem que estava em um outro site e uma imagem que a gente fez upload para o nosso data center. E a imagem que estava em outro site a gente colocava o caminho completo. A imagem que estava dentro do nosso site a gente põe só a pasta e o nome do arquivo. Perceba que esse conceito vale também para o JavaScript. Se eu sei de um código JavaScript que está em um outro site e eu quero usar ele dentro do meu site, eu também posso acrescentar. Isso aqui eu não gosto muito disso. Se tem um código JavaScript, um algoritmo JavaScript em um outro site que eu quero usar no meu, eu copio ele. Copio e coloco no meu. Por quê? Porque eu não fico dependente do outro site que o meu algoritmo funcionar dentro do meu site, dentro da minha página. exceto algumas bibliotecas. Google, por exemplo. Tem bibliotecas gráficas do Google. Deixa eu voltar para vocês um pouquinho disso. É LibJS Chart. Ó. Você precisa colocar no seu site gráficos. Gráficos dos mais diversos tipos. E aí existem códigos prontos na internet que você pode usar. um deles é esse aqui do Google. Google Charts. Ah, eu estou fazendo um site para a internet que precisa colocar um gráfico de barras tipo esse aqui. Então, nesses casos você pode. Quer ver? Deixa eu pegar uma aqui. Gráfico de colunas. Exemplo, colorir colunas. ó. Aí, esse aqui, ó, é o código que gera esse gráfico. Aí, gente, tem 200 mil parâmetros. Aqui eu estou desenhando, usando essa função da biblioteca Google de gráficos. Mas, para que eu consiga usar essas funções aqui, ó, eu preciso incluir o algoritmo JavaScript aqui, ó. Então, é isso aqui que eu faço, ó. Script, olha lá, eu estou pegando lá do Google esse arquivo .js. Está vendo? Então, só de incluir essa linha no meu site, eu posso colocar esse algoritmo aqui em seguida e obter esse gráfico. É. Todo o algoritmo que faz esse gráfico aparecer na página bonitinho com essas informações, olha lá, Ó, 21.45, entendeu? Olha lá, densidade, 19.3, 10.49. Está vendo esses valores do gráfico? Olha eles aqui, ó. Elemento, tá, olha lá, Cooper, 8.94, está vendo? Cooper, ó, Cooper, 8.94. Silver, 10.49, aqui, ó, 10.49, está vendo? Então, todas essas informações aqui, ó, foram passadas para essa função e o algoritmo que faz essa função funcionar está lá dentro desse arquivo, lá dentro do site do Google. Certo? Então, se você acrescenta isso aqui, ó, eu estou incorporando para uma página do meu site uma biblioteca JavaScript disponibilizada pelo Google, que não está no meu site. Só que a pessoa, quando entra no meu site, esse gráfico só funciona se esse arquivo lá do site do Google estiver disponível, porque se a página do internauta não conseguir carregar esse arquivo, nada disso aqui vai funcionar, ó. Tudo isso aqui depende, tudo isso que está codificado aqui depende desse arquivo JS que está disponível lá no site do Google. Então, do mesmo jeito que existe essa biblioteca Google de gráficos, existe biblioteca JavaScript para mais uma caralhada de coisa, que você pode e deve usar sempre que necessário para facilitar a sua vida. Mas sempre quando você for escolher uma biblioteca dessa para usar no sistema que você está desenvolvendo, pesquisa muito antes, tá, gente? Pesquisa essa biblioteca, quem é que faz essa biblioteca, qual a comunidade que mantém ela atualizada, porque, imagina o seguinte, você gasta uma grana para fazer um sistema, você bota lá dez programadores para trabalhar seis meses para gerar aquele sistema e vocês resolveram fazer cinco milhões de linhas de código usando uma determinada biblioteca, de repente, essa biblioteca sai de linha, sai do ar, o pessoal para de dar manutenção, aí o seu sistema, você gastou uma grana usando uma biblioteca que não tem futuro, qual que é o seu destino, muito em breve, você vai ter que pegar aqueles cinco milhões de linhas de código que você fez e readaptar ele a uma outra biblioteca diferente e isso vai gerar o quê? Custo, custo muito alto, porque possivelmente você vai ter que chamar aqueles programadores lá e se o mundo não acabar, pedir para eles corrigirem o algoritmo para corrigir e trabalhar com a biblioteca nova. Então, muito cuidado, gente, com essas escolhas, muito cuidado mesmo. Eu uso uma biblioteca que eu gosto muito. Oi? Ixi! Ah, mas eu mandei uma lei lá, falei a sala... Tá, beleza, obrigado. Não, não tem, não tem mais. não tem mais. Aqui, essa biblioteca JavaScript aqui, pessoal, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Essa biblioteca JavaScript, eu acho ela fantástica, fantástica para desenvolvimento do sistema web. Olha o tanto de coisa pronta que ela tem. Todos esses, cada item desse que você pega aqui, é um item que está pronto. Olha para você ver, você vai fazer um cadastro de usuários. tudo está pronto, você clica, está vendo todas essas caixinhas bonitinhas? Tudo pronto, tudo... Vamos cadastrar um cara aqui. aqui, olha. Opa, aqui é arroba, arroba, save. Não funcionou, mas ele cadastrava aqui. Olha, editar, remover, tem um monte, um monte, um monte de coisa, barra de progresso, start, está vendo? Então, essa aqui, eu já usei, já usei para fazer vários sistemas. quando eu fui escolher essa biblioteca para colocar nos sistemas que eu fiz, eu pesquisei muito sobre ela. Inclusive, ela não é gratuita. Se você for ver aqui, a versão dela, para jQuery, que é a versão que eu gosto, custa acho que 500 dólares. Deixa eu ver aqui. tem a versão, tem a versão 0800, Freeware, mas você tem que ler aí a licença para você saber se você pode usar ela. Se você não puder usar a versão Freeware, você tem a versão comercial. A versão comercial, deixa eu ver, é 450 dólares, tá? 450 dólares. Mas, ela é muito boa. Parece caro, 450 dólares, mas para um projeto que vai custar 70, 80 mil, 200 mil reais. Não, pensa, você tem um projeto. Sem essa biblioteca, custa 500 mil. Com essa biblioteca, os 10 programadores vão levar metade do tempo, vai gastar 250 mil. Então, 450 dólares virou mixaria. Valeu muito a pena. Tem quase que liberar para ele. Exatamente. Então, essa é a lógica da brincadeira. Então, muito cuidado na hora de escolher biblioteca JavaScript para colocar no sistema que você está criando, tá? Bom, vamos seguir aqui. Aqui é um exemplo de um código JavaScript que está dentro do seu site, dentro do seu sistema de arquivos do seu data center. Beleza. Vamos lá. Próximo item, output. O que é isso aqui? Ah, quais as formas que eu tenho para mandar essa aqui nós vamos testar, tá? Agora chegou a hora que a gente começa a testar os códigos. Até então era muito um pouco mais de teoria, agora nós vamos começar o exemplo da aula de hoje que vocês vão fazer. Vai ser o nosso bom e querido, deixa eu copiar isso aqui, fechar esse preset e criar o P8. Novo arquivo e arquivo chamado P5 mesmo. Vai ser P8.html P8.html Falei uma coisa e escrevi outra. P8.html editarem uma nova aba nesse meu P8. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui. Deixa eu dar uma limpada nele. Então, pronto, eu podia pôr um vídeo aqui, né? Pronto. Pôr um título aqui. O FTM Sephora CTT Java Script Vou salvar isso aqui, deixa eu já abrir esse P8 aqui para ver se vai funcionar. P8 abriu. Exemplo de JavaScript. Show de bola. Bom, como é que eu consigo mostrar informações usando JavaScript? Bom, vamos lá. Aqui ele coloca quatro possibilidades. Iner.html, DocumentWrite, Windows Alert e Console.log. Eu vou mostrar os quatro para vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso aqui é com o Iner.html, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Isso aqui eu falei para vocês na aula passada. Nós usamos isso aqui muito, muito, muito em JavaScript. Get Element By ID. Pegar um elemento pelo ID, pegar um elemento pelo ID dentro do meu documento. O que é o documento? É a página que eu estou. Então, eu vou pegar aqui, eu vou criar, eu vou pegar esse P aqui, que está com o ID demo e vou colocar no meu código, só que no meu código ele vai se chamar, eu vou pôr aqui, TXT1. Então, eu tenho um item parágrafo que não tem nada escrito e o ID dele é TXT1. Aí, vou pegar aqui um script, vou colocar aqui também no final da minha página, aqui no final da minha página, vou colocar um trecho de algoritmo de programação JavaScript e aí é o seguinte, esse TXT1, eu vou pegar ele aqui pelo seu ID, TXT1. E aí, com esse inner HTML, eu posso escrever alguma coisa aqui. Uberaba, show, legal, e mais. Então, entenda o que acontece nessa página. Eu tenho aqui um H2 com o título exemplo de JavaScript. Depois, eu tenho um parágrafo que tem o identificador TXT1. Esse parágrafo, ele está vazio. Porém, depois, através de programação JavaScript, eu pego esse elemento pelo ID, que é o TXT1, e com esse inner HTML, eu coloco um código dentro dele. Vamos testar esse negócio, então. Atualizando, olha lá, apareceu aqui, Uberaba, show, legal demais. Por que apareceu? Porque esse algoritmo JavaScript colocou essa informação dentro desse parágrafo. E se eu colocasse aqui dentro um H1, será que vai dar essa instrução lá? O H1 lembra que é um título com a letra grande? importante. Então, perceba que dentro dessa string que eu vou inserir no elemento de ID, TXT1, vai ter, inclusive, instrução HTML misturada. Atualizando, olha lá, ficou maior. Então, ele interpretou, inclusive, esse H1 que está aqui dentro. Esse inner HTML, ele fez simplesmente o seguinte, ele pegou isso aqui e colocou no elemento de ID, TXT1, ou seja, ele colocou dentro desse parágrafo aqui, certo? Então, essa é a primeira forma que é o inner HTML. O próximo, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, vai, ele está fazendo na sequência, ele faz simplesmente um document write, write é escrever. Vamos colocar esse cara lá no nosso código também. Então, depois de fazer isso aqui, eu vou mandar ele fazer um document write e aí, em vez de botar um 5 mais 6, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar entre aspas aqui, vou colocar um HR, lembra do HR que faz uma linha separando? Depois desse HR, eu vou botar um H3 e vou botar aqui, estamos dentro do write. Vou fechar agora o barra H3. Vou testar para ver se o write também vai, quando ele imprimir isso na tela, escrever lá, se ele vai interpretar esse HTML aqui também. Então, perceba que essas são formas de colocar uma informação dentro da página. Olha lá, funcionou, ele pôs a linha e colocou isso aqui dentro com H3, tá? O próximo, esse eu gosto bastante. Cadê? Document write, tá. Ah, aqui tem outro document write, é, quando você clicar num botão, ele escreve. Podemos testar esse também. Ah, vamos pôr esse aqui lá, só para divertir, vai. Vamos copiar esse aqui. O que que esse aqui tem de diferente? Ah, opa, esse aqui não é dentro do JavaScript, não, eu vou colocar aqui, ó. É uma tag HTML que é de um botão, ó, ele é um botão do tipo botão, que quando você clicar nele, ele vai processar essa linha JavaScript. E aí, eu vou colocar aqui, ó, ui, 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 ui. Só que eu vou colocar isso dentro de um parágrafo. Vamos ver se vai funcionar. Parágrafo, parágrafo, então eu coloquei um parágrafo com um monte de ui, ui, ui. E nesse botão vai estar escrito clica em mim. Salvar. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma instrução HTML, é um input do tipo botão, que tem um método onclick aqui, ó, quando você clicar nele, ele vai executar esse comando JavaScript. Então, vamos atualizar. Olha lá, apareceu um botão lá, ó, clica em mim. Quando eu clico, ele bota um monte de ui, 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 na mesma página, mas sumiu o resto de tudo, hein? Viu? Deixa eu atualizar aqui. Clicou, some tudo, fica só o ui, 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 aí, ó. Pronto. O outro é o alerte. Esse alerte é bonitinho, eu achei legalzinho. É só você escrever alerte é uma função. Vocês vão reconhecer ele agora aqui, ó. Que seria isso aqui, ó. Alerte é uma função. Dentro dessa função, você abre aspas e escreve o negócio. que legal. Funciona o alerte para mensagens. Salvou. Na hora que eu carregar a página, ele já vai processar isso aqui também, quer ver, ó. Atualizou. Olha lá o que é o alerte, ó. O alerte é essa janelinha que apareceu aí com a mensagem, ó. Que legal. Funciona o alerte para mensagens. Aí você dá um ok e ela some. Percebam que o fluxo do algoritmo JavaScript fica parado. Fica parado aqui. Enquanto você não der um ok, ele não prossegue. Tanto é que se eu colocar ele aqui no começo, ó. O que vai acontecer? Enquanto você não der um ok nesse alerte, ele não vai processar essas outras coisas aqui, ó. Vamos testar? Carregou? Olha lá, ó. Dei o ok, ele preencheu o resto da página, tá? Então tem o alerte, o que mais? Console log. Ah, isso aqui é importantíssimo, essíssimo, essíssimo. Em JavaScript, você precisa entender o seguinte, você está construindo um algoritmo. Quando a gente está estudando Java, como é que você sabe que você tem um erro no processamento do seu algoritmo Java? Você compila, na hora que você compilou, se tiver um erro de sintaxe, o compilador te avisa a linha que está com problema. E aqui, como é que funciona no JavaScript? Quem processa o JavaScript, como eu disse na aula passada, é o browser do internal. Então, se der um erro, como é que eu vou descobrir? Eu posso usar o console log, mas antes de mostrar o console log, deixa eu tentar simular um erro aqui antes primeiro. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu consigo simular um erro. Eu vou escrever um troço aqui, ó. Vai doidão. É uma função que não existe, tá? Ó, vai doidão. Estou chamando uma função. Cadê essa função? Não existe. Aí, na hora que eu vou carregar minha página aqui, ó, P8, o que acontece? Nada. Nada, só que aqui no Google Chrome, se não me falha a memória, é F12. Peraí. Meu teclado aqui, eu tenho que apertar a função para aparecer o F12, senão não aparece. Cadê o mouse, gente? Ó, F12. Isso. Com o F12, no meu Google Chrome, no Mozilla Firefox, eu não sei se é F12 também, mas todos os navegadores de web têm esse recurso aqui, ó, de você abrir essa essa área do browser, onde você consegue ver a console. Você tem acesso a esse monte de informação aqui, ó. O browser te dá isso. O internauta não está habituado a olhar isso aqui, tá? Ó, você vê os elementos. Isso aqui o programador usa muito enquanto ele está criando, ó. Você vai passando o mouse nos elementos, ele vai te mostrando lá na página onde estão esses elementos, está vendo, ó? Lá o botão, ó. E ele até fala lá, é um botão de 96.75 por 21.33. Porque se foi o browser que processou esse algoritmo, é fácil para ele te mostrar isso lá. Está vendo? Tem todo o código aqui, ó. Certo? E aqui na console, ele me deu uma mensagem de erro, o browser, no processamento dessa minha página. Ele está falando aqui o seguinte, ó. Vai, doidão, não está definido. lá na página, na linha, linha 21. Olha lá, ó. Quando eu cliquei, ele me trouxe aqui, ó. Está mostrando para mim que aqui tem um erro. Então, o JavaScript, como é que eu sei se está dando algum problema no processamento do JavaScript? Através do console, que é onde ele mostra o erro, e aí você vai clicando aqui, ele vai te dando mais detalhes, ó. Ele abriu aqui o source, que é o código de fonte, está mostrando com o X vermelho lá onde está o problema no processamento desse algoritmo JavaScript. Certo? Então, programação JavaScript que roda dentro do browser é aqui que você consegue identificar se tem problema ou não. Dito isso, vou voltar aqui para mostrar para vocês o que é esse console log. Esse console log é uma forma de eu falar para o browser que eu não quero que ele mostre essa informação para o internauta. Eu quero que o browser jogue essa informação lá na console, apenas. Então, vou colocar esse aqui no meu código, ó. Vou tirar esse vai doidão, que a gente já viu que ele não funciona, e eu vou mandar o browser ir para o console. Vai ser assim, ó. Mensagem de erro só para o log da console do browser. Vou executar isso aqui, ó. Vamos lá. Carregando a página de novo. Carreguei. Dei o ok. Aqui não mudou nada, mas olha na console aqui, ó. A mensagem aqui. Então, o que que eu fiz com JavaScript? O que eu colocar console.log, vai, o browser vai jogar essa informação lá no console. Tá? Então, essa é uma opção. Bom, eu praticamente não uso esse console.log, tá? Por quê? Porque se a minha página está em desenvolvimento e eu preciso saber o valor de uma variável ou alguma coisa assim, eu mostro na tela mesmo. Mostro na página mesmo. Até eu corrigir o bug. Corrigir, fica pronto. Não preciso mexer mais. Eu quase não uso esse console.log, tá? Bom, então esses são os quatro tipos, né? Anotei o print aqui ainda. Mas o print e o write é a mesma coisa. Vou botar um botão com esse print aqui também, só para mostrar. Deixa eu colocar aqui, então, para fechar. window.print e aqui vai estar Ah, desculpa, gente. Esse window.print aqui eu acho que é para chamar a impressora, tá? Vou até pôr uma mensagem aqui, imprimir essa página. Eu tenho quase certeza que é isso. Vamos salvar e deixa eu atualizar aqui, ó. Opa, tem um errinho aqui. Ah, fiz bobagem, né? Isso aqui é um botão, não é um código de JavaScript. Então, não tem que estar aqui dentro do script, tem que estar aqui de fora, ó. É um botão e quando você clica, ele chama essa função print. só que para separar esses dois botões aqui, eu vou pôr um HR aqui no meio. Pronto. Salvou. Atualizou. Dei OK. Olha lá, eu vou tirar esse console aqui por enquanto, tá? Então, tá aí a página. Clicou, olha lá, ó. Ele abre a janela de imprimir. Então, se você quiser colocar um botão na sua página para o internauta imprimir aquela página, você já sabe que é usando o window.print, ó. Aqui. Imprimir essa página, ele abre a questão das impressoras lá, ó. Você vê as impressoras que você tem. É como se você desse um ctrl-p, né? Para fazer a impressão no browser, tá? Bom, beleza. Então, ó, formas de fazer sair informação de JavaScript são essas que a gente viu aqui, ó. In HTML, write, o alert e o console log, tá? Vamos ver esses statements aqui. bom, vamos lá, vamos dar uma resumida nesse item aqui. Aqui ele está criando variáveis. Pode criar desse jeito. Está criando x, y e z do tipo let, esse let, depois a gente vai ver esses títulos aqui, mas eu acho que é tipo um string. Aqui ele criou a variável x, recebe 5, ponto e vírgula, tá, gente? Programação JavaScript as linhas de comando terminam com ponto e vírgula. y recebe 6, z é igual a x mais y, tá? Então, tem 4 linhas de instrução aqui, ó. Aqui ele criou as variáveis x, y, z e aqui ele atribuiu 5 para x, 6 para y e aqui z recebeu a soma de x mais y. Vamos ver o que mais tem de relevante aqui. Isso aqui, o inner HTML, nós já vimos. Pegamos um item pelo ID e colocamos uma mensagem nele. Não tem... Declarou 3 variáveis, variáveis A, B, C, depois associou o valor 5 para A, 6 para B e C recebe o somatório de A mais B. Aqui ele fez a mesma coisa, na mesma linha. Então, tanto faz eu colocar isso numa linha só ou em 3 linhas, porque o ponto e vírgula finaliza a linha. Então, aqui eu tenho 3 sequências de instrução, poderia estar em 3 linhas diferentes. A igual a 5 numa linha, B igual a 6 na outra linha e C igual a A mais B. Por que tanto faz? Está junto ou está separado? Porque é... Deixa eu voltar naquele Google Charts lá. Cadê ele? Aqui, deixa eu pegar aquele arquivo só para mostrar um negócio para vocês. Acho que é isso aqui. Google Charts. Cadê aquele... aquele gráfico de coluna que a gente estava vendo? Lembra que eu falei para vocês que se você pega esse... Se você inclui esse arquivo aqui, olha... Opa! Olha esse arquivo aqui. Vou copiar ele, Ctrl-C, vou colocar aqui no browser, Ctrl-V. Olha ele. Para o browser, para o compilador, processar isso aqui, não interessa se está em várias linhas. Ou seja, olha aí o código. Esse aqui é um código de JavaScript para fazer aqueles gráficos funcionarem. Olha aqui embaixo tem um for aqui. For variável vc igual a json.parce uc. Está vendo? Então, para o computador, o algoritmo não precisa estar bonitinho com identação. Algoritmo bonitinho com identação é para nós, pobres mortais, que precisamos de olhar um negócio minimamente organizado para facilitar o entendimento para a gente. O computador não precisa disso, não. Então, a gente escreve ele bonitinho organizado para a gente desenvolver. Mas, na hora que esse arquivo vai ser disponibilizado para o computador, pode ser essa bagunça porque o computador entende. voltando, o que mais tem de relevante aqui? Aqui, tanto faz. Colocar variável espaço igual espaço o conteúdo ou colocar variável igual o conteúdo sem esses espaços aqui, tá? O resultado é o mesmo. Nós temos os mesmos operadores das outras linguagens de programação para fazer a atribuição sinal de igual, mais, menos, vezes, barra para dividir. Então, nós temos esses mesmos caras em HTML. Aqui, ele colocou em duas linhas, mas o que interessa é o ponto e vírgula, é no ponto e vírgula que termina. Aqui, ele está fazendo, ele está mostrando os blocos de separação de código. chave, chave, linha de código, ponto e vírgula no final. Bom, palavras-chave, essas palavras aqui são específicas da linguagem de programação. Toda linguagem de programação tem isso, JavaScript também. Então, essas palavras aqui, elas são reservadas, elas têm função específica dentro do algoritmo JavaScript, então, você não pode ficar usando elas a não ser para a finalidade que elas foram definidas pela linguagem. Assim, essas aqui como várias outras. Certo? Bom, nós vamos fechar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai começar aqui na sintaxe. Então, o exemplo da atividade que vocês devem fazer hoje é esse exemplo aqui, onde nós aprendemos a usar alert, innerHTML, write, log e, esse é um clique aqui também, e o print. Ok? Dúvidas? Excelente final de semana para vocês, então. Diga. pode falar. Pode? Fez print aí? Aí, ó. Vou olhar, vou olhar. Salvou, fechou, encerramos por hoje. e aí, E aí, ó. E aí,